You say no, 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 I say no, 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 no You say take me home, I say don't bury you Brota, brota, no cerro é sem cutcharras Brota, brota, no cerro é sem cutcharras E ela quer putaria, pode vir que essa é a hora Pra cretina, pras donzela, o GB vai mandar agora Ela prefere o PR, que o moleque é um pirilho Essa safada gosta de sexo agressivo Aqui no baile do cerrão, o PR te castiga Sem pena nenhuma, empurra a pica, 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 pica na priquita Joga a bunda na tropa, desce, sobe e rebola No baile do cerrão, ela se acaba na quiroca No baile do cerrão, ela se acaba na quiroca No baile do cerrão, ela se acaba na quiroca No baile do cerrão, ela se acaba na quiroca You say no no no, I say no 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 Brota, brota, no cerrão é sem cutcharras Brota, brota, no cerrão é sem cutcharras E ela quer putaria, pode vir que essa é a hora Pra cretina, pras donzela, o GB vai mandar agora Ela prefere o PR, que o moleque é um pirilho Essa safada gosta de sexo agressivo Aqui no baile do cerrão, o PR te castiga Sem pena nenhuma, empurra a pica, 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 pica na priquita Joga a bunda na tropa, desce, sobe e rebola No baile do cerrão, ela se acaba na quiroca No baile do cerrão, ela se acaba na quiroca No baile do cerrão, ela se acaba na quiroca No baile do cerrão, ela se acaba na quiroca No baile do cerrão, ela se acaba na quiroca E aí A CIDADE NO BRASIL